Olá, terceiro ano! Sou a professora Caroline e vamos para mais uma aula de Geografia. Hoje vamos falar sobre os cuidados com água e seus diversos tipos de uso. É o mesmo tema da videoaula anterior, sendo que na videoaula anterior nós falamos sobre irrigação, abastecimento rural e abastecimento animal. Hoje nós iremos falar sobre abastecimento urbano, mineração e indústrias. Abastecimento de água no Brasil. Grande parte dessa população mora em áreas periurbanas, que são as vizinhanças imediatas das cidades e ainda conta com fontes com razoável qualidade. Mas se apresentam tendências de degradação em função da expansão urbana sobre essas áreas, sem os devidos cuidados com serviços de saneamento, como redes de esgoto. Preste atenção nessa imagem e vejam as evidências de áreas sem saneamento base. As usinas hidrelétricas, elas fornecem energia para as nossas residências. Comércios e indústrias. O impacto ambiental causado pela mineração. Reparem nessa foto, tem muito desmatamento aí. Destruição das plantas, das árvores e também ocasionam muita degradação do ambiente. São muitos os impactos causados pela mineração. Ela consiste em explorar, extração e benefício do elastreamento em minérios presentes em depósitos no subsolo. Apesar de ser considerada sinônimo de desenvolvimento socioeconômico e ser essencial à sociedade, porque os minérios, eles encontram-se praticamente em todos os bens de consumo, não é? Como é o caso da poluição dos recursos hídricos do solo, além da perda da biodiversidade. Quanto com relação à fauna, quanto com relação à flora, né? Então, eles destroem o ambiente, o habitat natural de alguns animais e de algumas plantas, ocasionando a morte deles ou até mesmo a transferência para outro lugar. Mas, normalmente, acontece o quê? A destruição do ambiente ocasiona a extinção de alguns animais e algumas plantas devido a essa degradação. As indústrias. As indústrias, elas também fazem muito mal ao meio ambiente. Olha lá, o planeta. O planeta, ele está triste. Por quê? Olha quanta poluição que as indústrias fazem. Então, o planeta, ele está triste.